Eu comprei ar-condicionado três vezes, às três eu fui no preço, cara. Eu sei que eu tomei uma decisão errada, talvez por falta de conhecimento, e talvez seja isso o que a maioria dos clientes olha. Você acredita que o cara que é um instalador de ar-condicionado, ele deve palpitar ou orientar o cliente dele sobre qual máquina o cliente deve comprar? Eu acho que ele tem que investigar e perguntar para o cliente, ajudar o cliente na tomada de decisão. Mas você não está errado, não, você não fez mal em ter comprado por preço. É que hoje é muito latente, muito claro, nítido, na hora que você vai comprar um ar-condicionado, a etiqueta. Talvez no momento que você tenha comprado isso, isso não fosse tão latente ou chamasse tanta atenção. Hoje é escancarado isso, o selo do equipamento. E voltando à pergunta que você me fez, se eu acho que o instalador tem que influenciar? Tem sim, só que tem que influenciar de forma inteligente, fazendo perguntas. Por exemplo, cliente, para você, economizar energia de 0 a 10 é importante? É, ter um equipamento de baixo nível de ruído para você, isso é relevante? Sim ou não? Ele vai dizer. E nível de filtragem? E a garantia? Então você vai conduzindo, o instalador deve ir fazendo perguntas, baseado nas respostas do cliente, ele vai direcionando qual é a marca. Ele pode chegar muito bem no cliente e falar, não, cara, eu quero preço, eu não ligo para garantia, eu não ligo para nada, eu quero o mais barato de todos, cara. Tudo bem, ele vai direcionar para aquela marca mais barata de todos, que não tem nenhum diferencial. Ou não, cara, eu quero um produto mais top do mercado. Ele vai direcionar para os produtos mais tops do mercado, tais quais Fujitsu, Daikin ou LG, ou aquele espelhadão bonitão. Pois bem, então eu acho que o instalador tem que fazer isso, entende? E aí E aí E aí E aí